Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar de motocross no cinema. Então, em 2005, saiu o primeiro filme, digamos assim, mostrando realmente o esporte, motocross, na verdade o supercross. Chamava Supercross The Movie, ou seja, Supercross o filme, tradução livre. E foi um filme meio mandioca, digamos assim, dois irmãos ali correndo atrás de um prêmio de 500 mil dólares e tal. Então, não achei tão bacana, mas esse ano lançou um filme muito legal, que em inglês se chama Bennett's War, que é o nome do rapaz, a guerra de Bennett, lutando pela vida. Aí vocês podem reconhecer também a Alison Page, que é uma menina bonita ali, que fez The Flash e Supernatural. Então, pra quem curte essas séries aí vai reconhecer ela. Então, é um filme muito bem feito, produção top mesmo de cinema, até hoje o melhor que eu já vi. E muito legal ver o nosso esporte aí ganhando as telonas. Então, se liga aí no filme, deixa seu like e até a próxima, galera! LUTANDO PELA VIDA Afeganistão Montanhas Centrais LUTANDO PELA VIDA LUTANDO PELA VIDA Comboio se aproximando em 6 horas. Temos que verificar a área rápida. Entendido. Foi aqui que o trono pegou a última leitura de Kaloi. Parece que temos companhia. Estimulado. Para. Larga. Para. Larga. Na próxima, você é a Isca. Mandido 34, a área está segura. Repito, a área está segura. Sim, entendi. Posto avançado de combate Bulldog. Sophie, quatro chamadas de vídeo perdidas. Chamando Sophie. Até que enfim... Pai, está rolando? Está rolando? Já rolou. Oi, amor. Oi, rapazinho. Uau. Ele é lindo. É. E ele já fala. Sério? Acho que ouvi ele dizendo que é melhor o papai voltar e ajudar a mamãe a trocar umas fraldas. Logo, filho. Só mais três meses. Eu te amo muito. Eu também te amo. O que foi? Ela teve o bebê? Teve, olha. Fala sério. Parabéns, cara. Puxa vida. Moleque feio. Com certeza, senhor. E aí, vai se alistar de novo? Eu não sei. Acha que a Sophie vai te esperar se fizer isso? Eu sei lá. E o que você vai fazer se não se alistar? Entendi. Você não sabe. Sargento! Sargento! Tá, agora eu sei aonde eu vi você antes. Ele ganhou o Loreta Lynn classe 450 em 2015. Todo mundo achou que o Kurt Walker ia ganhar. Deixa eu ver isso. Ah! Falta maneira. Tá escondendo isso da gente, Bennett? Poderia ter sido profissional, senhor. Por que tá aqui com a gente? Pilotar por troféus não me interessava. Troféus? E quanta grana? Tá, e as garotas? Eu tenho uma garota. E a grana? Olha, eu sempre quis servir. Já que eu poderia pilotar pros Rangers, soube que era isso que eu queria fazer. Ah, não. Eu entendo. Também recusei o emprego que pagava bem. Restaurante na gerência. A gente já destruiu esse lugar antes. O satélite tá mostrando a atividade intermitente de novo. Sente o cheiro? Sinto. Tem alguém fazendo almoço? Bandido 32 no alvo, protegendo o objetivo. Vamos avançar. Raleigh! Raleigh! Inimigo à vista! Acertei! Acertei um deles! Raleigh! Fique abaixado! Continua atirando! Fique abaixado! E cobre! Raleigh, fique abaixado! Atenta ele! Fique abaixado e aguenta firme aí. Eu vou sentar ele. Bandido 32, aqui é Alpha 25. Temos uma águia batida. Repito, águia batida. Agora você morre! Sob fogo inimigo no local do Alpha. Lança força de reação. Repito, força de reação. Força de reação. Força de reação. Força de reação rápida. Cuidado! Tudo bem com você? Você tá bem? Tô. Vamos lá. Vem. Não deixe eles fugirem! Anda, Raleigh. Aguenta aí. A gente tá quase lá. Você consegue. Vem. Como se sente, Sargento? Sargento? O'Reilly. Cadê o'Reilly? Ele está em cirurgia. Durou a noite toda. Estão fazendo o todo possível por ele, mas, pra ser franco, ele não está bem. Há uma outra coisa que eu preciso falar com você. Conseguimos salvar sua perna, mas você tem múltiplas fraturas no pé. Não há como saber se vai curar adequadamente. Sendo assim, eu recomendo a fusão subtalar do osso do calcanhar. É a única maneira de garantir que você volte a andar sem dor. Mas? Mas isso vai limitar o movimento do seu tornozelo. E você não será capaz de pilotar do mesmo jeito. Não, valeu. É uma coisa que eu seria contra em qualquer caso. Talvez devesse refletir um pouco sobre isso. É. Eu não preciso. Eu vou me arriscar. Eu acho que não está entendendo a extensão de seus ferimentos, Sargento. Mesmo que cure com a haste em suas costas e os parafusos em sua perna, não poderá mais pilotar para o exército. Estou recomendando sua dispensa médica. Eu sinto muito. Um ano depois. A caixa está pronta? Está, estou terminando. Cara, 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 deixa eu te ajudar com isso. Já deu, tudo bem. Se você se machucar na minha oficina, a Sophie vai me bater como um abacaxi. E eu vou chorar, cara. Eu sou chorão. Vai ser um mico. Tá bom. Você sabe quem é? Opa, opa, opa. Você está bem? Estou. Eu nem senti. Nem um pouco? Não. O médico nem sabe se eu vou voltar a sentir. Tenho que continuar a fisioterapia. Quem é esse cara? É o Chris, o irmão caçula do Kurt Walker. Agora ele também corre. Ah, é? E ele é bom? Mais ou menos. O patrocínio dele é pequeno. Do meu primo, na verdade. Ele vai tentar se qualificar esse ano. Ele não é tão rápido quanto você era na idade dele. Isso é verdade. Eu vou dar uma volta nessa 650. Você está bem? Estou sim. Beleza. Até amanhã. Valeu pelo dia duro. Moto Mischief. Marshall, espera. Não, eu consigo. Não, 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 não. Eu pego. Para. Vai. Me dá. Valeu. Tá. Conseguiu? Sophie? Cyrus. Cyrus. Tchau. Tudo bem? Consegue? Por que você não me deixa te ajudar? Relaxa. Tem certeza? Tudo bem, como quiser. Oi. Oi, amigão. Oi, amigão. Como é que ele tá? Ai, meu amor. Ah, ele tá ótimo. É, ensinei ele a falar. O que é isso? O que é isso? Tator. Tator, ouviu isso? Ouviu ele falar? É isso aí, amigão. É isso aí, amigão. Onde o papai fica? Harry. Quer falar oi pro papai? Você quer ir com o papai? Não, toma cuidado. Vamos lá. Tudo bem, tudo bem. Muito bem. Oi. Muito bem. Oi. Olha o cachorrinho. Viu? Quem é o cachorrinho? Para mim. É o Harley. Harley. Me dá ele. Eu acho que é melhor. Eu pego ele. Ele é muito pesado. Ele tá bem, e você? Ah, cê sabe. Sei. Oi, um dia e tanto. Harley. Come só mais um pouquinho, meu amor. Só mais um pouquinho. Vai, come. Tem queijo parmesão, hein? Peraí, deixa que eu pego. Sophie, eu... Eu pego. Bem, amigão. Tudo bem? Teve notícias da sua pensão? Valeu. O mesmo da última vez. Tá sendo processada. Carl, eu juro pra você. Quando ele começar a receber a pensão, a gente vai poder ajudar muito mais. Se a seca não der uma trégua, não vai adiantar mesmo. O preço da alimentação subiu de novo. E aí, o que que cê vai fazer? Não tem o que fazer. Temos que ter o alimento orgânico pra manter o status de orgânico pros laticínios. Talvez eu tenha que demitir mais e levantar mais cedo. Me disseram que você chegou tarde ontem à noite. Tá acontecendo alguma coisa? Eu tive que trocar a bomba do tanque a granel. Ah, é? Quer ajuda? Amor. Sophie, qual é? Sentar num banquinho consertando motos. Eu concordei com isso. Eu não quero você se esforçando. Filho, tá tudo bem. Eu tenho que me distrair um pouco, tá? Tudo bem, não é nada demais. Não me venha com essa. Nós dois sabemos que você vai estar lá daqui a dois minutos. Sophie, eu tenho que continuar ativo. Não posso ficar sentado o dia todo. Sem riscos desnecessários. E fim de conversa. Sabe, eu queria poder conversar sobre isso algumas vezes. Eu tenho que me arrumar pra aula. Com licença. Vou sair um pouco, Marshall. Tá bom, pai? Tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos lá, vamos. Vamos, Naná, vamos. 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 Marshal. Você está bem? Tudo bem. Relaxa. Está com dor? Não. Tem certeza? Tenho. Quer ir até o pronto-socorro? Olha, eu tô bem, só que eu não consegui trocar a lâmpada. Eu... Vai levar um tempo, cara. Vai levar um tempo. Ei, 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 ei. Está tudo bem. Eu não consigo nem trocar uma lâmpada. Está tudo bem. Vai levar um tempo, filho. É uma lâmpada, mãe. Nem isso. Aê, Bennett, já terminou a KTM? Por que não me chamou? Terminei. O que tem pro almoço? Não acha esquisito ter atravessado o meio mundo atirando nos árabes e agora estar trabalhando pra um? Já se deparou com um parente meu enquanto estava lá? Você é um idiota. É sério, meu primo, o MacMood. Não tenho notícias dele há um tempo. Acha que atirou num cara chamado MacMood, por acaso? Sobrancelhas juntas, nariz grande, meio barrigudo. Ele acabou de entrar pro terrorismo, então não vale a pena pra você, mas eu posso dar um telefonema, sei lá. Eu sei que você acha que nós, fazendeiros, não sabemos nada de geografia, mas a sua família é do Irã, então você é persa, não árabe. E já que o Irã faz parte da Ásia, você é asiático. Agora eu sei porque eu amo o molho ponzu. Olha, cara, eu quero agradecer. Pelo que? Por me dar trabalho. Sei que está devagar por aqui, você não precisa de mim. Não é caridade, garoto. Você reconstrói motores mais rápido que qualquer um que eu conheço. E já que eu te pago por hora, pra mim tá ótimo. Tá certo. Sua perna tá melhorando? Vão indo. Já pensou em ser instrutor? Pode cobrar 100, 150 contos por hora. Um pouco mais do que eu te pago. Um pouco? Os caras adorariam aprender com você. Tem tanta gente fazendo isso, ninguém ia se interessar. Ficou maluco? Se te virem na pista de novo do jeito que você pilotava. Olha, falar é bem fácil, cara. Acho que vamos fechar cedo. Por quê? Porque é o Chris e o meu primo. Amir Pasha Abdullah Gahara Shanlu Roguer. Mas ele atende pelo nome de Tony Panterra. Ele não veio só me cumprimentar. Rola uma treta? Eu corria pela equipe dele, quando a gente era mais jovem. Mas ele era meio esquentadinho, vivia se envolvendo em briga. E digamos que não, acabou bem. E agora ele tem a própria equipe de corrida. E quando se trata de modos, ele gosta de gastar. Então, sorria. Então é aqui que os sonhos morrem, né? Tony, agradável como sempre. Cyrus, ainda a flor delicada, eu entendo. O porco não teve chance, mas ainda vai dar trabalho. Bennett? E aí, Kurt? Olha só, eu vou te contar. Esse cara costumava me dar trabalho lá na pista. É, eu lembro. E aí, parabéns pelo sucesso, cara. Valeu. É, eu soube que você se alistou. Fiquei surpreso. Mas, ah... Ei, você conseguiu voltar inteiro, né? Então isso é bom, é bom te ver. E aí, o que eu posso fazer por vocês? Eu preciso de um kit pra uma caixis. Dianteira e traseira? O que você acha? Beleza. Tem um kit KYB. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Venho por fora. Terceira mata. Dou uma freada. E aí, corto pra esquerda. Eles estão sempre pegando você nesse setor. Eu acho que você está pegando muito vácuo no Monte Whitney. Não, não estou, não. Assim, cara, isso aqui não é o X Games. Você tem que baixar a sua bola. Tem que distrair a plateia um pouquinho. Eu sei, você se sente um super-herói. Mas, na verdade, você só está perdendo tempo. É, isso é. Com o investimento, vai ser uma venda de 8 mil dólares. Que beleza, cara. É, cara, você tem que frear forte, viu? Aí você faz a tomada com atraso quando você sai pra esquerda. Você só tem que ter certeza de ter precisão. Tá, tá, entendi. Ó, se eu fizer a curva atrasada pra esquerda, ganhar 16 quilômetros por hora na saída da pista. É, mas aí vão conseguir te passar por dentro. Bom, é, o movimento é arriscado. Um movimento burro, se me perguntar. Então, se vocês deixarem as motos amanhã, eu entrego até o final da semana. Tá. É, se ficar um cara pra trás, deixa ele passar, certo? Aí você entra tarde, acelera e passa por ele antes da próxima curva. Olha, Bennett, valeu? Mas, é, eu estou tentando não misturar as linhas de corrida do Chris. Tá, foi mal, cara. Desculpa, é que me saí bem naquela pista. Estava tentando ajudar. É, né, mas sem ofensa, viu, Bennett? Mas, é, como você disse, já faz um tempão, né? O que o Marshall está tentando dizer é que ele estabeleceu as voltas mais rápidas em cada corrida. Então, ele sabe o que ele está falando. É, mas o Kurt fez isso como profissional. Em todas as trabalhos. Profissional ou não, é uma boa linha. Sire, está tudo bem, cara. Não, não, qual é? Profissional ou não, uma boa linha, é uma boa linha. Se eu vir o Marshall, pode ganhar mais algum tempo. Ah, tá legal. Tá bom. Eu vou te falar uma coisa. Ah, fica com esse kit por um instante, eu já volto a falar com você. Vamos nessa, rapazes. Tá. Senhoras, vamos nessa. Não tinha que fazer isso, cara. Posso ferrar todos. E aí? E aí? Quem é? Quem é? Eu estava assistindo essa professora outro dia e ela estava totalmente distraída com o que um cavalo estava fazendo. Era exatamente o que você me mostrou. As orelhas estavam balançando. Tem coisas que você não aprende na faculdade. É, bom, o cavalo estava incomodado com alguma coisa. A mamãe acha que é porque o assistente não dá banho. Então ele está fedido. Ele está fedido. Precisa de um banho. Você precisa de um banho. Você está bem fedido. Quer tomar um banho? Já é a hora. Vamos tomar um banho? Vem, vamos subir. Fala, boa noite. Não, não, bem, amor. Legal. Esse foi o último. Muito bom. Ok. Arruma isso, tá? É, aqui está o vazamento. Chave de grifo. Beleza. É isso. Ok. Pode segurar? Isso aqui. Bom, é bem aí. Segurou? Tá, pode ir. Ok. O que você está remoendo? O Kurt Walker apareceu na oficina hoje. E quanto a você? Eu vou ter que vender essa coisa. Mas o que você vai fazer sem isso? Não interessa, eu estou com a hipoteca atrasada. Por que eu não falo nada, pai? Quanto? Pouco mais de cinco mil. Tá, tudo bem. Ah, Sophie e eu temos uns dois na propriedade. É, então guarde, tá? Se não chover, só vai aumentar. Queria deixar esse lugar pra vocês. Não, não esquenta a cabeça. Ah, eu não esquento a cabeça, Masha. Só que não está tudo bem pra mim. Ah, meu Deus. Me desculpa. É que eu estou com muita graxa na mão. Tudo bem. Não, não. Desculpa, filho. Não fica com essa cara. Dói demais. Tá doendo, pai. Isso dói, é. Viu? É. Isso vai levar um tempo. Bom, aí, estamos cansados, estamos ficando relaxados, então acho que é melhor parar. Amanhã conversamos mais. Tá. Ok. Eu limpo aqui. Tem certeza? Tenho. Só ver como o Reray está, por favor. Deixa comigo. Tá bom. Isso dói, né? É, dói. Boa noite, filho. Boa noite, pai. Boa noite, pai. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. 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 Ai, que porcaria. Tudo bem. E lá vai ele. Ai, que porcaria. Ai, que porcaria. Cadê ele? Ridículo. Não tem graça. E aí? Oi. Não faz nenhum minuto que você está esperando por mim. Eu sei. Amor, não, não, não. A sua perna, a sua perna. Eu te aguento, mulher. Tudo bem. Ai, eu engordei um pouco desde que o Ray Ray nasceu. É, tem razão, engordou. Seu grosso. A gente tem que dar um jeito nisso. Ah, é? Tá legal. O que deu em você, hein? Amanhã eu te conto. Tá. Instrutor, você quer subir numa moto? Eu só vou dar uma volta com uma molecada, amor. É um risco que a gente não precisa correr. A gente precisa da grana. Tá tudo bem, Marshall. Eu realmente não tenho tempo pra ouvir isso. Sophie, meu pai tá com a hipoteca atrasada. Do que que você tá falando? É um emprego de meio período, algumas sessões por semana. Vai dar um dinheiro extra. Não. De maneira alguma. Eu vou voltar a trabalhar na clínica. E parar a faculdade? Quem vai cuidar do Ray Ray? A gente contrata uma babá, tá tudo bem. Mas você vai ter que trabalhar pra pagar alguém pra criar o nosso filho. Ia ficar presa na clínica, ou ia ficar preso na oficina com as motos e é isso. Eu quero mais pra nós, amor. Eu quero que tenha a sua própria clínica. Você lembra o que o médico disse? Uma queda, Marshall. Uma queda e você pode nunca mais andar. Sophie, um acidente de carro poderia fazer isso, mas eu dirijo todos os dias, não é? Eu juro. Se eu vir você naquela moto, eu pego o nosso filho e volto pra Illinois com a minha mãe. Eu juro. Sophie, qual é? Não se atrase pra fisioterapia! A venda. A venda. Oh! Sua. Ah. Eu preciso que passe em casa a noite depois que a Sophie foi para a faculdade. Para quê? Preciso que pegue a minha moto. Vou para a pista no sábado descolar uns clientes. É uma péssima ideia. Que horas quer que eu esteja lá? Glenn Helen. Que horas quer que eu esteja lá? Cara, isso é péssimo. Não acredito que não tenha ninguém na pista de treino. Mas a pista R&M com certeza está cheia. É um lindo sábado, pessoal. E bem-vindos a outro evento de corrida R&M na pista de corrida Glenn Helen. Só faltam 10 minutos para o fim do treino desta manhã. Vamos lá ver. Está meio cheio para uma corrida local, não? Olha, faz tempo que eu não vejo assim. Aí, Forrest. Forrest. E aí, como é que você está? Estou bem. É uma bela plateia de hoje. O que está vendo? Kurt Walker tweetou para todo mundo que vai estar aqui hoje. Ele está correndo? Não, mas Chris, o irmão dele, está. E todo mundo quer ver se eles conseguem ultrapassar a nova estrela em ascensão. O prêmio está em 4 mil hoje. Tem alguém rápido o bastante? Não, ninguém vai ultrapassar os irmãos Walker. Eu nem gosto daqueles metidos à besta. Mas eles trazem uma plateia e tanto. Muito bem, eu vou nessa. Tchau. Se cuida, Forrest. E atenção, pilotos. Inscrições até as nove da manhã. Escolhemos um belo dia para vir na pista. É. Quer fazer o quê? Acho que eu vou correr. Tá, tudo bem. Não. Vamos ver se consegue dar uma volta antes. Opa, opa, peraí. Passear é uma coisa. Aposta a corrida não é prudente para alguém no seu estado. Eu preciso da grana, Saris. Cara, eu prometi para a sopa. Eu sei, eu sei. Deixa ela comigo. Ah, tá. Vai ser bem convincente de uma cama de hospital. Vou correr com ou sem você, cara. Isso é uma péssima ideia. Tudo pronto. Boa sorte. Obrigado. Próximo. Marshall Bennett. Oi, Charlotte. Bem-vindo de volta. Obrigado. Fica longe do aglomerado. E o que quer que faça, vá com calma ao pegar o Monte Whitney. Tchau, amigo. Cara, a moto nem tá ajustada. Vai dar tudo certo. É a última pista que eu corri. Quatro anos atrás. Atenção, pilotos. Estamos prestes a começar. Você não é muçulmano? Só na frente da minha avó. A corrida de hoje terá vinte voltas. É o Deus que vinte voltas emocionantes terão. Os novos nomes locais querem mostrar potencial. Todos têm seus favoritos. E vamos ver quem ganha. O azarão de hoje é um fantasma do passado. Olha só o que tem aqui. Campeão R&M local e vencedor do Loretta Lynn, a classe 450 de 2015. Eu nunca mais ouvi desde então. Senhoras e senhores, usando o número 32, Marshall Bennett. Eu ouvi isso mesmo? Ele é mais burro do que eu pensava. Vai chegando a largada. Vamos juntos! Vai chegando a largada. Os pilotos mais rápidos já começam a se distanciar. E logo ali na frente, Chris Walker se aproxima de Robin Mochis, disputando o primeiro lugar. Chupa essa! E foi apenas uma questão de tempo para Chris Walker assumir a liderança. Eu me sinto mal pelo Bennett. É mesmo uma pena, bro. Entre os outros locais, Marshall Bennett volta para continuar, enquanto Chris Walker continua em primeiro, na segunda volta. Tô bem, moleque. Ah, cara, não tem nem esse lugar que estão tendo tudo o que tem, mas o Walker está se distanciando. Ele está em outro nível. Aí vem ele de novo. Nem parece que ele está transpirando. Chris Walker está provando que é grande resistência. Estamos na metade da corrida e o resto dos pilotos está ficando sem gato. Vamos. Vamos. Número 32, Marshall Bennett está se aproximando. Vamos. Finalmente saiu da primeira marcha. Eu nem acredito no que eu estou vendo, mas o Bennett está fazendo um trabalho com o Walker. Vamos. Meu número 32 passa pelo triplo. Vamos. Pessoal, isso é incrível. Marshall Bennett aparece do nada, passa o pelotão inteiro e agora dá aos nossos melhores corredores uma lição de como quiserem correr. Vai, garoto, vai. Se liga, ele está na bola dele. Poxa, ele está lutando bravamente. Ele não vai deixar o Bennett passar. Ele está atrás de você. Continua. Número 2 e 32, eles estão voando. Agora já estão ultrapassando retardatários. Poxa, vai. Poxa, vai. Última volta, pessoal. Quem imaginaria que isso ia acontecer? Isso. Parece que o Bennett atingiu o limite. Parece que o Bennett atingiu o limite. Ele fez uma corrida incrível, mas não consegue ultrapassar o áudio. Onde ele está indo você porque é o que será traettle, mas não tem problema. Pode ter medo. Está a boca? Você não sabe o que será que vai fazer. Eu não sei. Sim, sim, sim! A classe 450 Pro é inacreditável. Tá de sacanagem. Safado! Aí, cara, lindo. Você tá bem? Tô. Arrasou, cara. Parou de desfilar, garoto? Olha isso. Arshel Bennett, número 32. 32% de desconto em tudo na minha loja. Eu vou ao banheiro, tá? Isso aí, amigão. E aí, achou o quê? Gostei. É uma boa máquina. Dá pra melhorar um pouco o preço? Talvez. Com licença, El. Eu vou esperar aqui. Pai. E aí, tudo bem? Não tem que vender mais, pai. O quê? Por quê? Consegui a grana. O que que você fez? Roubou um banco? Pior. Eu venci. Vou voltar a correr. Sophie. Sophie, pode parar, por favor. Amor, por favor. Eu não podia deixar ele vender a casa. O que você queria que eu fizesse? Você tá completamente maluco, Marshall. Quando você quis servir, eu fiquei do seu lado. Quando te mandaram pro exterior, eu fiquei do seu lado. Sophie, eu entendo. Quando você se feriu, eu fiquei do seu lado. Eu te dei banho, eu esvaziei seu urinó. Não posso continuar me sentindo derrotado. Preciso poder dizer que eu tentei. E o que acontece se você se machucar? Porque é isso que vai acontecer. Vai acabar numa cadeira de rodas. Olha só. Eu sei. E eu prefiro arriscar do que morrer um pouco a cada dia. Eu quase te perdi uma vez. Não pode fazer isso comigo de novo. Amor. Sophie. Não. 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 Vai embora, Marshall. Sou eu, querido. Podemos conversar? Tá. Pode entrar. Você tá bem? Eu ouvi você. Vem sentar. Vem. Vem. Sofia, eu fui casado com uma piloto de helicóptero do exército por 22 anos. Então, o que tá passando agora, eu sei bem como é. Quase não me casei com ela porque eu tinha muito medo de que um dia fossem bater na minha porta. E como você conseguiu lidar com isso? Bom, é simples. Eu não podia imaginar minha vida sem ela. Ela ficou no exército quase a vida toda. Foram tantas mudanças que isso acabou virando uma rotina. Até que um dia, ela foi a um exercício de treinamento entre tantas coisas. Eu sei que pareço um cara durão pra você, mas naquele dia, meu Deus, meu coração se despedaçou. Ela era o amor da minha vida. Ela me deu o Marshall. E tudo que eu sou, tudo que eu tenho de bom na vida, realmente, veio da época em que eu estava com ela. Então, se meu filho é o cara certo pra você, não deixe as dúvidas controlarem as decisões que você toma, tá? Sério que ela te deixou voltar? Vamos conversar. Tá, eu preciso que seja sincero. Virar profissional é uma realidade? É. Muitos pilotos se recuperam de quedas. Tão ruins quanto a dele? Doug Henry, Trey Canard, é, alguns com mais sucesso que outros. E quais as chances dele, de verdade? Eu não sei. Posso olhar a minha bola de cristal? Para isso, não é o bastante. O Marshall não é só um cara que faz motocross, ele é o pai do meu filho. A gente não pode se arriscar nessas pistas amadoras por 200 dólares por corrida. Você me quer nessa com vocês? Cyrus, olha bem nos meus olhos. Não tenta me enrolar e fala o que a sua intuição diz, por favor. Quer saber por que eu contratei ele? Claro. Imagine que tem uma loja de piano e o Mozart entra pela porta pedindo uma chance de trabalho. Foi assim que eu me senti quando ele veio procurar emprego. A minha intuição me diz que o Marshall é um dos pilotos mais habilidosos que eu já vi e eu o observo desde que era garoto. É uma coisa natural para ele. Mas ele ainda tem chance? Tem, pelo que eu vi ontem. Eu vou investir nisso. Eu vou patrociná-lo com tudo que eu tenho. Por acaso você sabe regular uma moto? Eu era o melhor chefe de equipe da região. Perfeito. Você é o chefe e a sua diretora da equipe. Esse é o acordo que eu fiz com o Marshall. Se me quiser nessa, é pegar ou largar. Tá de acordo? Eu não entendo desse lance de empoderamento feminino. Talvez seja o meu legado, mas de onde eu venho? As mulheres são vistas, não ouvidas. Nem muito vistas elas são. Beleza, então precisa de 60 pontos na EMA para virar profissional. O jeito mais rápido de fazer isso é ficar entre os três primeiros em quatro corridas classificatórias. Você tem habilidade, mas não tem resistência. Se o Walker tivesse se mantido o tempo todo, engoliria você. Vai levar um tempo para recuperar a força. E quanto mais forte ficar, mais seguro vai estar. Tudo bem. Vai nessa. Tá legal. Sua vez, pai. Precisamos de você num programa intensivo de cardio de baixo impacto algumas semanas antes de voltar a pilotar. E para diminuir as despesas de viagem, vamos disputar em lugares mais próximos. Vamos conseguir o melhor equipamento e treinar regulamente na pista. Essa proteção vai te dar mais apoio e muito mais flexibilidade. O que você acha? É, tá bom. É? Tá meio duro ainda. Tem que se soltar mais. Treina aqueles saltos. Não queira exagerar. Não deixa a moto muito baixa. É uma manobra muito arriscada. Se concentra na aterrissagem. Toda a grana investida vai para ajudar a manter o teto de vocês. vem, Harley. Eita! Desgraçada. Ai, desculpa, eu te assustei. Eu vou dar uma lição em você. Ah, é? Você e que exército? Tuller, Califórnia. 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 Pegou? Sim, peguei. Olha só quem apareceu. Eu vou fazer a nossa inscrição. Beleza, mãe. Obrigado, amor. A equipe Panterra está muito boa. Quem são aqueles? Os filhos do Kurt, mecânicos da equipe Iron Grip. Será que eles têm uma massagista? Se tiverem, você está na roça, amigão. A primeira corrida da Cicatória. Não vejo ninguém alcançando o Chris Paul. Ele dominou nessa parte. E o Walker Vink, seguindo de Aston Lee de Bennett. Isso, legal. Muito bem. É, foi demais. Eu hesitei muito, analisei demais Amor venceu outros 20 pilotos Quarto lugar são 18 pontos, nada mal É isso que eu te falo, tem que ir até mil Segunda corrida classificatória E vão ser Walker, McLean e Benedict Os três primeiros lugares Terceiro lugar, 1500 dólares, que maravilha Você estava incrível, amor Tenho que baixar a traseira e endurecer a dianteira Para virar mais fácil Ok, sem problema Posso ser mais rápido Venceu a corrida classificatória Número 1, Chris Walker Ficando na frente dessa equipe Vai, vai, vai Toma as duas voltas Walker finalmente está se afastando Última volta, não acredito no que estou vendo Mas Marshall Bennett está se aproximando E Chris Walker quase não consegue com Marshall Bennett bem na sua cola Nossa, que corrida desfrutada Isso, isso, isso Bota o ruim Não, tudo bem Foi ótimo Ai cara, você tem que melhorar muito ainda a sua linha Tá? Você tem que pensar melhor Ah é? Por que isso? Valeu, cara Mais uma corrida E ele vira pró E é você quem vai carar o cara Valeu Valeu É isso, equipe Victorville é a próxima E desde que fique entre os dez primeiros Vai ter os pontos que precisa E já chamamos a atenção dos patrocinadores Dá a mãozinha pra mamãe Obrigada Vai Todos nós, por favor Não fazemos isso há um tempo Nunca devíamos ter parado Senhor Deus Somos gratos pelo tempo que ficamos juntos Agradecemos o teto sobre nós A comida diante de nós E principalmente A boa companhia Até a do Cyrus Amém Amém Come os legumes Tá com fome? Victorville, Califórnia O terreno é mais difícil do que eu pensei Temos que deixar a moto mais macia Pega a ferramenta pra mim Papai, tem 32 Muito bem, querida Olá, senhor Estou procurando o Marshall Oi, sargento Oi, sargento Riley Oi, cara Oi Oi Que bom ver você Desculpa não ter respondido os e-mails Tudo bem O importante é que você está bem Eu fiquei muito mal por um tempo Sabe? Ah A Rebeca tem uma coisa que ela quer te dizer Ah, é? Oi, querida Obrigada por trazer meu pai pra casa Não foi nada, amorzinho Seu pai é ótimo Obrigada Ah, que isso Ah, essa é a minha esposa, Sophie Oi Muito prazer Muito prazer O Ray Ray está ali Esse é o meu bom amigo, o Cyrus Eu sou o Riley Muito prazer Como sabia que eu estava correndo? Ah, eu também acabei voltando a pilotar É como se fosse uma terapia Ah, é? Com um grupo de apoio veterano, VT Max Um dos caras viu sua última corrida e falou seu nome Eu não acreditei nele no começo Legal É ótimo te ver, cara O Bennett gosta de ir pela linha de fora Se ele sair, você vai por dentro Se ele entrar, você vai por fora Tá, entendi Você é mais veloz que ele nas transições É aí que pode superá-lo Foco Tudo bem Beleza Ah, é? Quarta corrida Que batalha pelo primeiro lugar Bennett decidiu que ficaria no topo Mas Volker está batalhando para manter a posição Vamos lá, amor Vamos, vamos, vamos Isso, 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 continua assim Continua O Volker tem uma manobra na curva 2 Mas ele não alcança o Bennett Agora correta as duas Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Droga Ai, meu Deus Essa aí doeu, hein? Caramba, o Bennett saiu da pista Esperamos que ele seja bem Droga Vai, anda logo, eu vou Fico com o menino Fica aqui Eu volto logo Agh unfaz Fico com o menino No Espera aí. Bora sair daqui. Aí, ô palhaço. Eu sei o que você fez, é um monte de lixo. Ou você é muito pela saco, ou você não está muito bem na vista não, baixinha. Ah! Hahaha! Uau! Ai, Riley, aguenta, filho! Eu quase não, você vai conseguir! A fratura obliqua na tíbia. E isso na perna boa. Com essa lesão, acho que ele não deveria pilotar, mas acho que já ouviu isso. Já. Eles são piores que viciados. Quanto tempo até? Eu sei o que vai perguntar. Oito semanas no mínimo, antes de subir de novo na moto. Doze semanas seria melhor, nunca mais seria perfeito. Eu venho vê-lo amanhã. Valeu, doutora. Já eram as classificatórias. Espera aí. Me dá um tempo. Eu posso falar um minuto com ele? Claro. Amor. 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 Eu não sei no que eu estava pensando. O quê? Do que você está falando? Não, você estava certa. É muito arriscado. É muito arriscado. Para. Pilotar faz parte de você. Eu percebi isso quando eu disse. Aceito. Isso faz parte de você. Obrigado. Pelo quê? Por me deixar dizer que eu tentei. Pelo quê? Por me deixar dizer que eu tentei. Chega pra lá. Vem cá. Olha, eu acho que eu vou tirar uma folga no próximo semestre e voltar. Não, amor. Amor, não. Não, amor. É só por um tempo. Para a gente não ficar tão atrasado. Entendeu? Quando eu melhorar, eu vou consertar um montão de bikes. E vou ensinar um montão de crianças a andar. Eu vou fazer tudo o que for possível para você ter a sua clínica. Eu te prometo. Eu te amo. Eu te amo tanto. Não, amor. Osiris. Osiris! E aí! A moto já tá boa. Pode me dar uma mão. Já tô indo. Tudo bem. Tranquilo, valeu aí. Tá. O almoço chegou. Sophie. Cyrus. Faz o que na clínica? Pede pro animal ficar de lado e tossir? Não. Dou injeção, examino os dentes, faço o teste pra doenças. E a castração? Também faço. Aposto que é muito boa nisso. Nunca se esqueça. Fala aí, brigão. O que você quer, Tony? Eu vim ver o Bennett, tem uma pergunta pra ele. É só isso que sabe? Como é que é? Vai embora, Tony. Tô curioso. É, dá o fora daqui, idiota. Ninguém te chamou na conversa, garota. O que você disse? Dá meia volta e sai da oficina. Só quero saber se ele aguenta. Opa, opa, calma aí. Tá tudo bem. Qual o seu problema? Simples. Acha que consegue derrotar os irmãos Walkers? Se eu não tivesse ferido? É, claro. Eu acabaria com eles dois. Ok, então. Quero te mostrar uma coisa. Tá vendo isso aqui? Em Tau 97, um idiota mexeu na minha moto. Perdi a minha chance. Eu me lembro disso. E tá vendo isso? Isso é por ajeitar a cara dele. Me lembro disso também. Se tem uma coisa que eu não faço, é mexer na moto de um piloto. É, mas um colega seu mexeu. Deve ter mexido. Mas ele não é mais o meu colega. O Chris é o da equipe. Tínhamos um acordo quando eu o patrocinei. Quando ele virasse profissional, levaria a empresa Panterra Race com ele. Ao invés disso, ele pulou fora e levou a Iron Grip com seu irmão idiota. É por conta disso que eu quero acabar com a raça deles. Mas sabe quem é melhor? Você. Quero que você faça os dois comerem poeira. Tá falando sério. Nunca falei tão sério. Eu não posso correr por um tempo. Quanto tempo? Quatro a seis semanas. Fratura estável ou obliqua? É estável. Você tá bom, já tá curado. Desculpa, você é médico? Sabe quantos ossos eu já fraturei? Se eu pedisse pro meu terapeuta fazer sua mágica voodoo em você, ficaria recuperado na hora. Iria pras últimas classificatórias. No Loretta Lynn? Não posso fazer isso. Eu não tenho grana e no Tennessee... Eu posso bancar tudo. Combustível, hotel e colocamos você lá. E dois meses depois, competição Lucas Oil Pro de Motocross. Você vai ter que vencer. Use nosso patrocínio. Mantenha a coisa normal. Loretta Lynn. Mas o que você quer? Que a Panterra Race vire profissional. Finalmente. Você topa? A competição Lucas Oil Pro de Motocross começa na histórica pista Glen Helen, no glorioso sul da Califórnia. Sim, é uma pista muito popular por permitir muitos saltos e oferecer elevações variadas. Encontramos muitos pilotos treinando aqui o ano todo, incluindo o número 8, o Chris Walker. Hoje ele marca sua primeira corrida profissional com Iron Raider. Tudo pronto, Ray Ray. Ele é o irmão mais novo do campeão do ano passado, o número 88, Kurt Walker. Pois é, Chris ficou entre os três primeiros em todas as classificatórias. O talento está mesmo presente nesta família. E eu não ficaria surpreso de ver os dois no pódio hoje sim. Prontinho. Toma. Beleza. Qual é o nome de vocês? Vitória e Rebeca. Vitória e Rebeca. Que nomes bonitos, né? É, muito bonitos. Valeu, viu meninas. Obrigada. Obrigada. Ei, Tony. Tony, espera aí. Você pensou sobre o que a gente discutiu? Olha, Sophie, sem ofensa. Mas você não tem muita experiência. Como assim? Eu cuidava de tudo muito bem até você aparecer. Por meia temporada. Eu faço isso há 20 anos. Tá, mas eu posso ajudar você no trabalho. Eu sou a gerente da clínica. Eu sei delegar as tarefas. Mas não pode ser a diretora. Eu sou o diretor da equipe. Eu pago por tudo isso. Você tem outras ideias? Relações públicas. Vou ajudar a conseguir patrocínio. E que tipo de qualificação você tem pra fazer isso? Ah, os patrocinadores são homens e eu tenho peitos. Fechado. Aí, rápido, rápido. Olha, olha. Olha, depressa. Isso, perfeito. Ótimo. Isso, perfeito. Ótimo. Isso, perfeito. Opa, opa, calma aí, calma aí, grandalhão. É só isso que eles vão conseguir fazer hoje. Se classificar em nono. Eles não estão com nada. Olha só quem é. E aí, amigão. E aí, bom te ver. E aí, cara. Valeu por ter vindo. Eu não perderia isso. Eu te trouxe uma galera pra torcer. Ah, é? Eles são do meu grupo de apoio. São fanáticos pelo esporte. Sou o Justin. É uma honra te conhecer, senhor. Prazer em te conhecer. Eu sou o Dustin. E aí? Prazerzão. Brad. E aí? Oi, Greg. Muito prazer. Todos os pilotos para o portão de entrada. E aí, já fez o alongamento? Já. Legal. Ô, Junior. Chamei patrocinadores hoje, mas são bônus de patrocínio. É o único jeito de mantermos essa coisa andando. Mostra a eles o que sabe. Hoje temos um dos maiores públicos pra abertura da temporada. Mais de 20 mil pessoas vieram ver qual desses pilotos vai levar o prêmio de 25 mil dólares. Valeu. Obrigado. Agradeço. Aí, Bennett. Eu vim pra ganhar essa corrida. Meu irmão e eu. Primeiro e segundo. Então fica longe da gente. É, eu te vi nas classificatórias, pois. Superamos você em mais de quatro segundos, amigão. O que eu sei é que você é uma cópia barata do seu irmão. E é por isso que eu vou vencer você também. Sai fora. Marshal Bennett, número 32, fica de olho nele. Ele não tava ferido. Projéteis e granadas não impediram este homem no afeganistão de pilotar. Pense em dar o seu apoio quando ele subir no pódio. Deixa comigo. Valeu. Ô, senhor, com licença. Vejam, o Bennett é a nova aquisição da equipe Pantera. Eu não sei quais são as chances dele. Ele fez uma pausa de quatro anos no motocross para servir ao exército e ainda voltou ferido. É uma surpresa que ele ainda esteja aqui. Vai com tudo. Parece que vamos ter uma disputa difícil entre a equipe Pantera e o ex-piloto deles, Chris Walker. Mantenha o foco na frente. Eu cuido de quem aparecer. Muito bem. Faltando agora dois minutos, nosso melhor piloto classificado Justin Muscat, número 14. Ele parece bem confiante. E aí? Como é que foi? Ótimo. Falei com oito patrocinadores. A E3 parece bem interessada. E3, eles são... É, eu sei. Bom trabalho. Obrigada. Beleza. Bora lá, gente. Legal. Faltando 30 segundos, o campeonato pro motocross em Glenn Allen está prestes a começar. A Aceleradora está no máximo e o portão está baixando. A Aceleradora está no máximo e o portão está baixando. Olha isso, pilotos afunilados saindo da primeira curva. É, várias quedas. Isso vai diminuir um pouco o grupo. Essa primeira curva sempre mostra quem está nessa pra valer. Chris Walker já conseguiu ficar na frente do grupo. Quando passam pela ponte Yamaha, o 48 e o 14 lideram a corrida. Indo pro meio do grupo número 32, Marshall Bennett. E o número 14 é a sua liderança quando descem o monte St. Helens. O Bennett e o Foster estão numa pequena disputa enquanto passam pela ponte. O número 8, Chris Walker está fazendo uma primeira volta firme enquanto sai do canyon. Zirball Kurt não está muito atrás. Faz sua manobra em pleno ar. Número 32, Marshall Bennett também está se aguentando enquanto enfrenta a dificuldade do canyon. Número 88, Kurt Walker passa o 79 e segue para o trajeto reto. Puxa, a competição está intensa. Uma primeira volta apertada, pessoal. Temos excelentes pilotos aqui hoje. Qualquer um pode sair vencedor. Grew playford. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! O campeãoazzis. Outra volta contra as crianças pesadas uma caretisa. Oh, olha o Chris Walker. Está passando o piloto 121. Número 14, Justin Baskett continua liderando a corrida O 88, Crunchy Walker está a mil Passa para o terceiro lugar quando ultrapassa o número 58 Eu tô achando, vai ter pelo menos um Walker no pódio Nossa, o 48 leva o maior tombo enquanto Bennett se aproxima do líder Chegando na curva 9, o líder da corrida número 14 Com a equipe Iron Grip dos irmãos Walker se aproxima E bem atrás deles está Marshall Bennett Nossa, vejam só o Marshall Bennett Ele achou seu estilo e segue rasgando Agora Bennett está na cola dos líderes do grupo Enquanto se aproxima da curva 9 Bennett está tentando ultrapassar enquanto se aproxima da extremidade da ponte Uh, Bennett vai rasgando e passa a Crunchy Walker Que manobra do Bennett, eu não previ isso Ele está em terceiro lugar agora Pós peguei você Kurt tenta retomar a terceira posição Vai atrás do Bennett para tentar a recuperação Nossa, Kurt Walker faz bloqueio em Bennett, derrubando ele da moto Ah, caramba Com a manobra agressiva do 88 Bennett corre para retomar a corrida Mas está perdendo posições a cada segundo que passa Muito ruim para ele Perna de volta para a moto Mas tem que percorrer uma longa distância Restando apenas três voltas E o Caduce ainda está na liderança da corrida Com Kurt e Chris se aproximando De volta à oitava posição De volta à oitava posição, Bennett está insistindo Ele não desistiu ainda Olha só isso Chris deixou de não passar Kurt está ameaçando o líder da corrida Justin Muscat Faltando duas voltas E Kurt Walker aperta cada vez mais o número 14 Kurt chega bem perto e vai deitar a uma passagem Que contato Muscat está fora da pista Isso Kurt agora tem a liderança com o irmão mais novo logo atrás A equipe Iron Grip tem vantagem Não olha essa batalha na extremidade da ponte Marshall Bennett conquista mais duas posições Voltou ao terceiro lugar Bandeira branca Última volta É assim que se faz Nossa, olha isso, Gordon Bennett está com tudo para tentar vencer Os Walkers dão uma volta na ponte e amarra E o 32 se aproxima Ele é o homem com uma missão Em primeiro, Chris Walker Em segundo, Kurt Walker Em terceiro, Marshall Bennett Não estou de volta O 32 conseguiu voltar Eu não acredito Acho que ele não fica em terceiro, não Vamos lá E Bennett, faça o Kurt Walker de novo Isso vai deixar o Kurt muito zangado Nosso 88 dá um mergulho Bennett está em segundo e é a reta final Será que ele vai alcançar o Chris Walker? A bandeira quadriculada aparece Ele conseguiu Bennett vai por baixo de Chris Walker Acho que isso nunca foi feito antes Meu Deus E Chris quase perde a moto na aterrissagem Estamos feitos Marshall Bennett vence o campeonato Lucas Oil Pro em Glen Hallam Esse é meu frio Luashu Esee O que é o que você diz? O que é? E after the death Sabia que você ia cozinhar! É, isso! Prêmio de 25 mil dólares Isso é seu, cara. Tá falando sério? O Pantera virou pro. Valeu, cara. E aí, Marshall, podemos fazer uma breve entrevista? Claro. Marshall, na metade da corrida, você saiu da pista. Achou que ia conseguir voltar pra disputa? Eu não sabia. Mas eu tinha que tentar. E aí E aí E aí E aí É isso que eu vivo para, é isso que eu vivo para.